Encontrada em diversos ambientes, principalmente no solo e na água, ou ainda associada a plantas e animais, a Pseudomona aeroginosa é uma bactéria grã negativa, extremamente diversidade, que causa infecções em diversos tecidos e órgãos, podendo causar a órgão, pois tem resistência a grande parte dos antibióticos mais comuns. A seguir, uma apresentação, onde aprenderemos com os nossos pseudomecos um pouco mais sobre as Pseudomonas. Por favor, se acomodem, pois a sessão já vai começar. Calma, calma, eu já sei. Vamos procurar onde vive as Pseudomonas. Galera, ela também está aqui, onde a gente está, no sol e na água. Ela também está na água. Ah, então vamos logo, vamos logo, são criosas. Gente, olha ali, olha ali. Mas esperem, e se ela nos deixar doendo? Ah, gente, deixem de ser medrosos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma. Espera, alguém só pede. Calma. Bora lá, quem? Meu nome é seu domona. Podemos nos aproximar para trocar uma ideia com Léo? Sim, pode, meu bem. Mas não vou machucar vocês. Calma, calma. Como você pensa que está falando de verdade, porra? Eu sou uma bactéria poltonista. Raramente causarei infecção em meus termos do saldado. Vocês estão saldados? Não, não, não. Sempre. Mas para aí, onde vocês vivem? É, eu vivo aqui neste solo, na água e também em grandes temperaturas, meu amigo. Eu sou uma bactéria grande negativa. Que formato engraçado você tem. Porra. Sim. É o meu normal, é um formato de baixo tendente, meu amigo. Pessoal, pessoal, galera, porra. Cuidado, porra. É muito resistente. Ataxagem é respiratória. Infecção hospitalar. Equipamentos médicos. E até... Aquele negocinho que está cheirinho. Infecção. Ai, meu velho. Vamos, gente. Vamos embora. Tchau, dona Mercéria. Foi um prazer conhecê-la. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, gente. Calma, calma. Calma. Calma que nós estamos dois. Não, não, não. Algum tempo depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, Xuxa. Gente, para a chucha ali! Ei, chucha! Para a chucha! Chucha! Ai, gente, por favor, para mais baixo. Eles estão com muita dor de ouvido. Galera, galera! Oi, oi, oi! Eu sei que você pode esquecer o do mundo. Eu disse, eu disse! Isso mesmo! Ela está um bom assim. Meu irmão está com pressão inspiratória. Preciso descansar. Meu vidro está doendo muito. Vou embora! Chama, amiguinho! Chaco! Chaco! Chaca aí! Me tira a mão dela! Oi, pessoal! Oi! Foi demais! E aí, vocês gostaram da piscina? Sim! Ai! E aí? Foi demais! Ela tem um cheirinho tão bom! Mas ela é super perigosa! Caraca! A galera é super perigosa mesmo! Além disso, é difícil de combatê-la! Vocês sabiam que ela causou tite, dermatite, pós-climatura, abscessos, entelite, com a ticina. Não tem uma ticina? É muito resistente! Não tem uma ticina! Não tem muita ticina! Não tem muita ticina! Não tem muita ticina! Não tem muita ticina! Vem cá! Mas será que essa bactéria é resistente, galera? É muito resistente, mas tem tratamento. Embora ela seja muito... A gente sei que a gente viu a tudo mais comum, ela pode ser tratada dependendo da gravidade. Tem tratamento, não sei? Tem tratamento, pode ser baobismo também, sabia? Mas que massa! Aprendemos um monte de coisa sobre a pseudomonas hoje, né gente? Eeeeeeeee! Dá até para fazer uma musiquinha. E aí, vocês cantam comigo? É Vigora, é Vigora! É Vigora, é Vigora, é Vigora! E deixa todos os seres vivos vida longa Pra que eles gostam de ser feliz a nossa vitória Com muita gente bate interiores de nora O soro é nossa ambiência que começa a história Cheirinho bom, segundo todo mundo Seja maquinha, deixa chato, chato, chato Eu sou donada, também posso te ver Se vacilar, vou aí e pego você Eu sou donada, então pronto a sua sabe Que eu sou donada, vem para mim E eu sou donada, não adianta você tentar me combater Pega esse H e para vai embora Viteodomônia, ela cruza o negativo Viteodomônia, são oportunistas de plantão Viteodomônia, bem questiona o indivíduo O indivíduo que tem pré-disposição O desejo a todos os seres vivos vida longa Pra que eles possam nos feminizar nossa vida Viteodomônia, a gente vai cuidar de nós Viteodomônia, amém? Viteodomônia, amém? Viteodomônia, amém? A gente vai cuidar de nós Não adianta acessar me combat melhor Pega esse ar, pega pra, 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 pra Aplausos